Música Hoje nós nos reunimos para o 23º Domingo do Tempo Comum Nós vamos ter uma novidade aqui no Evangelho Se a gente presta atenção, o evangelista Mateus, ele condensou temas em cinco livrinhos no seu Evangelho Primeiro é o programa de Jesus, que está lá no Sermão das Montanhas O Sermão da Montanha Depois nós vamos encontrar, quando Jesus escolhe os doze Ele tem o discurso missionário Ele vai dizer o que vocês vão fazer O que vocês vão anunciar Nós já vimos, foi muito bonito Aquelas sete parábolas, é o discurso parabólico O semeador, a mulher que pega o fermento e coloca para fazer o pão Aquele que está procurando, acha um tesouro no campo O que é comerciante de pérolas finas Ou daquele homem que fez uma boa plantação E o inimigo jogou o shoyu no meio do trigo E agora no capítulo 18, que a gente vai tocar hoje Mateus concentra as questões relativas à comunidade E para o Evangelho desse domingo Nós temos uma palavrinha pequena Talvez a grande chave de compreensão do que é a comunidade Jesus diz assim, olha Lá onde dois ou três estiverem reunidos no meu nome Eu estou no meio dele Os judeus estavam acostumados a fazer peregrinação em Jerusalém E esse é o lugar onde eu vou encontrar a morada de Deus Com a destruição do templo Também das sinagogas Ficaram muito desamparados E também as primeiras comunidades E aí eles vão reencontrar essa palavra de Jesus Não, vocês reúnem dois ou três no meu nome Eu vou estar no meio de vocês Isso a mãe pode fazer com as crianças Pai e mãe na hora de rezar na refeição A gente reunir para um pequeno trecho da Bíblia Nós estamos no mês da Bíblia Vamos fazer os ciclos bíblicos desse mês Lá a gente tem certeza que o Senhor está presente Porque o Pai que diz Se tiver dois que se põem de acordo para rezar Eu vou atender Então esse é o ponto primeiro Mas ele disse também Que nós temos um caminho de melhorar A gente enxerga o defeito dos outros fácil Mas não enxerga o da gente E ele propõe, diz a senhora Na comunidade a gente tem que ter correção fraterna Eu preciso ter a liberdade de poder dizer para o irmão Olha, esse caminho que você está tomando não é muito bom Mas eu também tenho que ter a humildade Que alguém chegue e possa me corrigir O que Jesus propõe? Ele propõe um sinal de alerta Eu vou corrigir o outro Ele diz, mas por que você está enxergando a trave? O sisquinha, desculpe, no olho do teu irmão Ele enxerga a trave que você tem no seu olho A gente não pode ter essa pretensão Sem se examinar antes de corrigir o irmão Segunda coisa muito importante Ele diz, olha, se você Se o teu irmão tem alguma coisa contra você Vai procurar Sozinho A gente começa a fazer fofoca Não, sozinho Minha mãe contava para a gente que era criança Uma pequena história Ela disse, sobe lá na torre Pega esse travesseiro seu Abre E solta as penas Você vai conseguir Recolher de novo Você jogou no vento Então na comunidade A pior coisa é fofoca Mas a gente pode corrigir A sós A outra pessoa Se ela tiver dificuldade Vai procurar mais uma pessoa Conversa junto Se não der certo Vê na comunidade Se a gente pode consertar Agora Se não der jeito Vai ter que conversar Dentro da comunidade Como resolver E Jesus termina dizendo O que vocês unirem Na comunidade E também como responsável Vai ser unido no céu E que vocês não unirem Não ficará unido no céu Terminemos Dizendo que o Senhor esteja conosco Cada vez que nós nos reunimos E nos unimos a Ele Louvado seja Nosso Senhor Jesus O que você vai conseguir A nossa comunidade